Esse é o rei do Davi, que é na grama, moleque, escuta com o Mano Padu Vem jogando a bunda, sarrando com essa rua em tudo Vem jogando a bunda, é bem que eu sarro em tudo Vem jogando a bunda, sarrando com essa rua em tudo Vem jogando a bunda, é bem que eu sarro em tudo Vem jogando a bunda, sarrando com essa rua em tudo Vem jogando a bunda, é bem que eu sarro em tudo Então senta com força e seu manda picar do pai Fazendo movimento, gotcha, cacete e contrai Então senta com força e seu manda picar do pai Fazendo movimento, gotcha, cacete e contrai Então senta com força e seu manda picar do pai Então senta com força e seu manda picar do pai